Olá, meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, YouTube e Instagram. Meu forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, porque este cidadão seria do Ceará e estaria no Rio Grande do Sul. E uma cidadã, essa cidadã que você vê lá do esquerdo do vídeo, ela entrou em contato com a gente e vamos ouvir o que ela nos fala a respeito desse cidadão que é nosso irmão cearense, de uma das cidades aqui do Ceará, mas está lá, no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir essa cidadã falando sobre ele. Bom dia, Roberto. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Tem uma pessoa que veio aí do Ceará faz 40 anos e está aqui. E ele se sente muito só, ele tem 67 anos, o nome dele é Jesus. E a família dele é toda de... Aiaúba, o nome dele, é muito estranho os nomes aí, né? Aí eu gostaria de ajudar ele. E daí eu, se você tiver interessado em me ajudar, daí você me dá um oi aí que eu vou te mandar os nomes da família dele para ver se você localiza para mim. Se for possível. Tadinho. Ele está muito triste. O nome do pai dele é José Alexandre de Alencar. E o nome da mãe é Maria Pereira de Souza. E o nome da pessoa que está aqui é Jesus Alencar de Souza. Tem 67 anos. O nome da cidade onde ele mora, morava aí, é São Nicolau. Aiuaba, Ceará. Era onde ele morava. Está aí, portanto, gente. Ele é de Aiuaba, aqui no estado do Ceará. E está aí a nossa audiência, chegando, subindo, chegando lá no Rio Grande do Sul. De onde essa cidadã participa com a gente. Deixa eu ver aqui. Mais algum detalhe que ela enviou. Vamos aqui assistir ao vídeo que ela nos enviou também. Bom dia, Roberto. Eu sou a Lili. Eu que quero ajudar o Jesus a achar a família dele. Aí no Ceará. Olha a hortinha que ele fez para mim. Está vendo? Ele é uma pessoa maravilhosa. Vale a pena ajudar. Por favor, me ajuda. Tenha um bom dia. Eu sou três em um só. Ela disse, né? Que depois ela mandou um vídeo completando. Que é pai, mãe, avó. Então, está aí, gente. O certo é que... Esse cidadão da cidade de Aiuaba, aqui no Ceará. Está... Num Rio Grande do Sul. Essa senhora, a dona Lili, entrou em contato com a gente, informando que esse cidadão, né? Esse nosso irmão cearense lá de Aiuaba, fica bem distante aqui da nossa cidade de Varjota. Mas, ela é seguidora nossa e a nossa página tem se tornado um meio de comunicação do Ceará. Porque você veio aí do Ceará para o Brasil, né? Porque ela é seguidora nossa no Rio Grande do Sul, lá do outro lado do Brasil, né? E... Entrando em contato porque queria contato com algum canal, algum meio de comunicação do Ceará. E aí, encontrou a nossa página, Roberto Lira Ceará, no Facebook, né? YouTube e Instagram. Então, está aí, gente. Compartilha esse vídeo. A gente pede a vocês para a gente ajudar a este cidadão, esse nosso irmão cearense de Aiuaba, que está no Rio Grande do Sul, em busca de ter um contato com seus familiares, tá certo? Quem puder, por favor, compartilhe essa live. Nós vamos compartilhar também. E assim, a gente vai ajudar esse nosso irmão a fazer o bem sem ver a quem. Quando fala sem ver a quem, é sem conhecer a pessoa, sem nunca ter estado com ela, né? Independente de qualquer coisa, a gente tem que fazer o bem, o ser humano, desde que a gente possa fazer, tá certo? E por cada bem que a gente faz, né? A gente... Deus é justo e Ele recompensa, né? Ele é recompensador. Ele é garladoador, né? Nos dá galardão, recompensa. De acordo com o que está nas próprias Escrituras Sagradas. Portanto, meus amigos, conto com vocês aí para compartilharem essa live. Siga nossas redes sociais, Roberto Lira, Ceará, no Facebook, no YouTube e no Instagram. E assista nossos vídeos também na sua televisão, pelo canal Roberto Lira no YouTube e na sua TV. Nosso objetivo aqui é sempre tentar somar, ajudar, sem ter nada contra ninguém, nada contra... Sempre não temos preconceito de cidade, preconceito contra rua, contra bairro, contra preconceito nada a ver, seja qual for a raça, a religião, né? O pensamento ideológico, partidário, seja lá qual for, a gente procura fazer o que a Sagrada Escritura diz, Jesus nos ensinou, que é não fazer acepção de pessoas, né? Lá está escrito que Deus não faz acepção de pessoas, trata todos com igualdade. Deus abençoe e proteja você e sua família. Até nossa próxima live, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Compartilhe, meus amigos, para ajudar esse nosso irmão cearense a ter notícias de seus familiares, ou seus familiares ter notícias dele e tentar um contato com ele. Através de nós, quem quiser alguma informação, pode entrar em contato conosco. Nosso celular, WhatsApp, 993799537, prefixo 88. Eu tenho o contato dessa cidadã que está lá do outro lado, na imagem, né? Do Rio Grande do Sul, porque ela entrou em contato com a gente, a gente tem o contato dela, e ela tem o contato desse cearense que precisa de contato com a família. Até nossa próxima live, com ajuda, permissão e proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O Todo-Poderoso Filho de Deus, o Senhor dos Exércitos, o Príncipe da Paz. Forte abraço, meus amigos.